essa broca aqui é muito boa eu queria opa, mais um pedaço falta a cabeça e a cabeça do bicho é grande salve salve galera, aqui é o Oz e bem vindos a mais um vídeo da nossa série, se Minecraft fosse assim galera, continuando o mapa de escavações, onde a gente tem que achar fósseis de dinossauros e trazê-los de volta à vida, certo? Vamos ver se a gente consegue achar mais alguns hoje, pra jogar esse jogo comigo eu tenho aqui meu amigo Nick, fala aí mano salve salve galera, aqui é o House Reverso e o TNT fala aí TNT salve pessoal, aqui é o TNT, também conhecido como Professor Burjiganga das Vangas certo galera, então é isso vamos pra essa nova aventura assistir o vídeo até a final e bora jogar tá certo, vambora cara, ó eu não sei vocês, mas hoje eu vou com esse cara aqui, ó eu não sei de quem que é esse aqui não Nick não, sai daí de quem que é esse aqui? não sei, mas eu vou com esse aqui hoje vamos jogar uma escavadeira esse aqui que é a escavadeira, não é? é nossa, Nick vai com a broca é, vou com a broca, essa broca não Nick, vai eu vou caçar a broca traitor lá dentro eu não sei onde é que ela tá lá, mas não vou esponar de volta não tem duas não tem como fazer duas pessoal, eu tenho um anúncio pra fazer o que que foi? vamos lá pro meio mas pro meio daqui que eu vou revelar uma coisa pra vocês meio daqui? o que que é isso? o meio aqui dessas cavernas ah, tô chegando aqui com a broca a broca não, com a escavadeira eu vou tentar ir pro local onde a gente ainda não escavou muito pra dar esse anúncio ó, o Nick, o Nick já achou um osso ali é eu sou muito bom em encontrar coisas eu sou um cachorro eu cabo e acho um ossinho eu sou um cachorro, as ideias eu cabo e acho pro ossinho nossa, meu bagulho funciona direito, velho alguém aqui onde eu estou não, ele funciona, é que você tem que clicar e é bem lerdinho aqui, pessoal ainda mais ah ah, tá aparecendo mais, mais esmeralda ali no canto, tá vendo? é, porque quando alguém coleta, passa pra todo mundo essa esmeralda nossa, encontrou muito aqui é, nossa, tá ó, achei a broca vai vir aqui aonde, Teddy? é isso que é o problema, onde você tá? segue o meu nome, que eu o que eu tenho aqui pra vocês é muito importante ai, consegui um pedaço do pterossauro pterossauro pterossauro, boa falta uma asa do pterossauro pterossauro, eu não sei onde você tá eu tô vendo o TNT e eu tô vendo você também não, a pedrazinha não tem que ser ah, dá sim, véi não, a pedra, a pedra aí, olha o tanto de osso achei um som aqui, galera opa pelo amor de deus eu achei um merondão também eu lembro que eu tinha visto aqui isso do bicho cabeça, barriga, perna e pé perna e pé cabeça, ombro, joelho e pé house, canto errado é joelho e pé? eu fiquei que era barriga cabeça, ombro, joelho e barriga barriga é mais importante que o joelho ele tá muito alto pra sua britoneira funcionar depois você pega ela aqui ah, isso daqui é grande tô achando que é um espinossauro tinha um muito grande que eu não terminei de escavar eu nem lembro opa charonossauro completou, eu achei aqui, eu consegui um bone de dodô eu consegui um dodô eu consegui um dodô, respeita vou, vou, vou Nick dodô inteiro? não, um pedaço né olha o outro o dodô é pequenininho ele é também desse do outro meio satanás achei a finalidade do dodô eu sou vagabundo? eu sou foda fi achei um montão de coisa já ah é, foi pra você né nem foi eu escavando tudo pra liberar pra você as coisas ah, agora vai ficar passando na cara agora que escavou um pouquinho aí ah, esses caras eu achei mais um o TNT fala que achou mas eu nunca vi aquela animaçãozinha nunca faz mas não, mas depende da distância que você tá um do outro não, eu acho que é mentira acho que o TNT não achou nada até agora bora, eu que achei quase tudo t-rack que isso? que mentiroso velho é, uai a gente mentiroso é, uai a gente mentiroso aí ó eu nem que eu vejo achar agora tu é mentiroso não olha só talvez você falar o house vem cá isso, que não terminou é, é o TNT então é o TNT então o TNT já acabou o TNT já acabou o TNT já acabou já pode ressuscitar isso já? vamos voltar lá vai vamos voltar lá vamos voltar lá fast travel fast travel fast travel fast travel? ah, tem um triste trigo tem fast travel aqui já tô aqui já tô aqui já vim pra cá também vamo lá ver quem que na vez se cê tá peraí use interact pra 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 cancelar peraí peraí que hacks ou um dodo? dodo? um dodo odo? faça as honras house dodo você não nossa que o TNT é muito vagabundo velho só isso que eu falo aee pinte 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 pinteiro iiii o cara tem que teleportar peraí peraí já teleportou? eu acho que ele vai sozinho não tá consegui já consegui sim conseguiu três de uma só vai tá de pp por aí rapaz ah mano puta o cara não consegue fazer nada velho não fala pra cê velho tá dana tá ok quem vai fazer as honras? eu vai daqui tô ousado uuuu uuuu será tu meu seu amigo? vai salvá-lo do perigo olha o TNT lá dentro e será? bonitinho eu montei nele eee pessoal eu tô aqui dentro não ressuscita o T-rex aaaaaa uuuu nossa turu 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 socorro tem o T-rex aqui que ele comenta o meu pobre pisteratos não de novo de novo o dodo aaaaaa o dodo o dodo nossa nossa eu tô em cima do T-rex dá mais um ainda uuuu uuuu 4 dinossauros uuuu 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 5 uuuu é o pack agora uuuu uuuu é agora acabou agora acabou só por garantir vai ainda tem mais não tem não vambora daqui deixa eles surgir vamo lá no parque ver os bichos vamo ver mas não tem que teleportar isso pra lá? eles vão sozinhos eu acho ae ae ão foi sósinho sumiu tudo já daqui uuuu uuuh uuuh uuuu uuuh uuuu uuuuuu uuuu 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 tá doido, oh sobe aqui pessoal pra gente ver ele melhor oh meu deus aqui, taura o T-rex, é aqui que cê vê os dois eu subi o T-rex vem me ver, eu tô na jaula do Dodô calma, eu já vou eu tô na jaula do T-rex, eu tô aqui com o T-rex e aí, T-rex, camaradão, como é que cê tá, cara, nossa, te trouxe a vida não faz isso, velho, para de judiar dos bichos, cê não gosta dos bichos, velho não gosta de bicho, gosta de quem, né, cê tá na cabeça do dinossauro, seu vagabundo morde ele, morde ele, morde ele vem aqui, cê tirava fotona de mim em cima do T-rex, velho aí, tô aí, ó, ignoraram o pterossauro não, a gente vai lá ver já, só ele tirar foto aí, quer sentar nele, sentem nele, pra vocês verem a emoção do T-rex a emoção eu acho que tem o terceirato que é bonito, hein, cara vem aqui, pessoal fica parado de me ver ó lá, bonito, foi bem feito, cara gostei do T-rex, vamos lá ver os outros, Nick vamos tem um negócio que tá enganando a gente que bonito é que ele aqui ó olha que lindo aqui ó e tem um ninho aqui em cima ai ele não quer que a gente vá pra ver ele sacanagem eu acho que a gente não pode montar nele ele tem uma barreira invisível aqui não é eu vou até ele vou montar nele ele tenta se calando o negócio que é isso velho que que é isso cara maluco velho não dá acho que não dá pra montar nele não tem essa limitação essa limitação olha lá do diretor mesmo oi 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 Nossa, meu Deus. É como se fosse um zumbi na galinha. É muito bom. A vida dele é maior que a do T-Rex. Caraca. Pessoal. Pessoal. O filhote do Pterossauro escapou. Pterossauro velho. Vixe o feio da caramba. Pô galera, então é isso. A gente destrava quase todos os dinossauros, né? Nesse vídeo, só falta mesmo espina de dinossauro mais da hora assim mesmo. Não sei se a gente vai conseguir fazer, mas se conseguir fazer, a gente faz um videozinho mostrando ele, certo? Então é isso aí. Dá aquela marretada encantada no like, galera. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui.